Tami, você não disse que não podia usar ácido? Eu acho que não tem no Brasil, tá, beninas? É muito importante que gestante use protetor solar todos os dias por conta do melasma. Ele era o mais barato da prateleira, tá? Que ele custou R$96,00. Todos os tipos de estrias, tá? Só que ele é muito bom pra quem também já teve a estria. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar um vídeo muito legal pra vocês, que são os produtos que eu tenho usado agora na gestação. Os produtos que eu tô usando no rosto, na barriga, no corpo, como é que eu tô evitando as temidas estrias da gestação. Então, gente, vou compartilhar com vocês a minha experiência com os produtos que eu estou usando. E desde já eu aviso que se você tem alguma dúvida, se você não sabe o que fazer, procure um dermatologista, tá bom, gente? Vídeo no YouTube nenhum vai substituir uma consulta com um bom dermatologista. É ele que vai indicar pra você o que você pode usar, o que que não pode, o que que é ideal pro seu caso, né? A gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, então esse vídeo, ele é a minha experiência. Não quer dizer que todos os produtos vão dar certo pra todo mundo, tá bom, gente? É muito importante deixar isso bem claro. Mas os produtos que eu estou usando, eles são bem genéricos, assim. Então não tem nada específico, vocês já vão entender. Então eu acredito, assim, se você não tá sofrendo com nenhum tipo de problema dermatológico, com nenhum tipo de problema na pele, se você não tem alergia, não tem irritação, não tem melasma, não tem rosácea, não tem nada, 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 talvez esses produtos deem certo pra você também, justamente porque eles são produtos bem do dia a dia, assim mesmo. Não é nada muito específico para gestantes. Mas, aliás, alguns, vou falar tudo pra vocês. Gente, quando eu engravidei, logo que eu descobri a gravidez, na semana seguinte, eu já marquei dermatologista. Sim, eu fui na dermatologista, porque eu precisava saber também o que que eu poderia usar, o que que eu não poderia, o que que seria bom pra mim, o que que não, né, não poderia mais usar. Vocês sabem que eu tenho muitos produtos, muitos produtos mesmo. Eu sou, assim, a viciada em produto de beleza, em skincare, eu sou realmente apaixonada por esse universo, e vocês sabem que trabalhar com produtos faz parte da minha vida, mas eu estou num momento em que eu sabia que eu não ia poder continuar usando tudo que eu tinha, porque muitas coisas têm ácido, têm clareadores, e a gente não pode usar esse tipo de ingredientes na composição, né, a gente não pode usar esse tipo de ácidos ou clareadores quando a gente tá grávida. Então, por isso que eu fui na dermatologista, realmente, pra ter essa opinião de uma profissional do que que eu tava liberada ou não. Então, eu vou começar mostrando pra vocês, gente, que, inclusive, acabou o meu sabonete pro rosto. Eu deixo dentro do box, eu tava usando esse daqui, que é o da Nutrell, da Profuse. Profuse é da Profuse, né, da linha Nutrell, gel de limpeza, ele é um gel de limpeza bem suave, tanto que ele é pra peles sensíveis ou sensibilizadas, né, então ele é 0% sabão, 0% conservantes, 0% parabenos e 0% corantes. Tanto que ele mal faz espuma, gente, porque ele não tem sabão, né, então, assim, você passa ele, você sente que limpa, mas ele é uma limpeza bem suave, bem sutil, ele acabou, então, ontem acabou, foi a última vez que eu usei ele. É, agora eu vou usar algum outro que seja nessa linha também, mas sempre lembrando, um sabonete que seja bem basicão, assim, que não seja com a proposta de clarear tua pele, que não seja com ácido, que não seja nada disso. Quanto mais leve, melhor, tá, gente? Então, esse daqui foi o que eu tava usando pra tirar a maquiagem e lavar o rosto no banho, tá? Então, eu já deixo ele dentro do box. Outros produtos que eu estou usando pra tirar a maquiagem, eu basicamente estou usando três produtos pra tirar minha maquiagem, tá? Um deles eu deixo no banheiro, que é esse daqui, que é essa água micelar com ácido hialurônico. Tami, você não disse que não podia usar ácido? Gente, ácido hialurônico é o único ácido liberado pra gestantes, porque o ácido hialurônico, ele é hidratante. Ao contrário do ácido glicólico, ao contrário de outros tipos de ácidos, que são clareadores, né, pra clarear as manchinhas, pra uniformizar o tom de pele, pra iluminar a pele, o ácido hialurônico, ele é apenas hidratante. Então, não tem problema. É o único ingrediente que tem ácido que a gente pode usar sem culpa nenhuma, tá bom? Então, esse daqui é o demaquilante que eu deixo no banheiro, que é uma água micelar com ácido hialurônico, né? Então, ela limpa, demaquila, purifica, reequilibra, tonifica, suaviza e preenche a pele com hidratação e ácido hialurônico puro. Ele é uma fórmula não oleosa, por isso que eu consigo usar só ele, tanto nos olhos quanto no rosto todo. É da L'Oreal Paris, eu recebi da marca, em parceria com a Pacheco, já faz um tempinho, foi no início do ano ainda. E aí, eu escolhi ele pra tirar maquiagem. E outros dois produtos que eu também tô usando são esses dois aqui. Esse daqui é da Biang, eu amo essa água micelar, ela é maravilhosa. E daí eu deixo aqui na minha penteadeira mesmo, então já tá até no final, ó, porque eu tenho usado ela direto. É a água micelar da Biang. E, gente, tô usando esse da Nivea também, só que esse daqui eu acho bem oleoso, por isso que eu só uso na região dos olhos pra tirar o rímel. Que é o Micellar, ele deixa a pele respirar, é uma água micelar também. E ele remove maquiagem à prova d'água, porque ele é... Ele diz que é uma sensação não oleosa, mas eu não concordo, pra mim é bem oleoso. Mas não tem problema, porque eu uso pra tirar o rímel. Então, antes eu uso esse, e depois eu uso esse. Quando eu tô na minha penteadeira, quando eu tô no banheiro, eu uso esse daqui mesmo pro rosto todo. Então, esses aqui são os produtos que eu tô usando pra limpeza. Agora, na parte de hidratação da pele, eu estou usando três... Três tipos de hidratantes, claro que eu uso um por dia, né? Confesso pra vocês que eu não tô fazendo uma rotina muito completa, assim, com hidratante pros olhos, com vitamina C, com tudo isso. Dá de usar também, tá bom, gente? Grávidas podem usar vitamina C, pode usar hidratante pros olhos, desde que não seja clareador e tudo aquilo que a gente já conversou nesse vídeo. Mas eu, assim, eu confesso que eu não tô tendo muita paciência pra ficar fazendo todos esses passos. Então, eu vou direto pra hidratação, porque pra mim uma pele bem limpa e bem hidratada é o que vai dar resultado, tá? Então, eu tô usando, gente, esse Hialo B5 aqui, que ele é liberado também pela dermatologista, porque ele é com água termal da La Roche. Ele tem duplo ácido hialurônico e vitamina B5. Ele é bem leve, ó, gente. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Mas ele é bem levezinho, assim, quase uma aguinha, ó. Tá vendo? Uma água mais leitosinha, tá vendo, ó? Ele é bem leve. Então, eu deixo esse daqui também, eu deixo no banheiro. Então, quando eu me troco no banheiro ou de manhã cedo, quando eu lavo o rosto, aí eu já passo esse hidratante mesmo. Aí, aqui na penteadeira, eu tenho usado muito esse Waterbank Hidroessence da Laneige. Esse daqui, gente, na verdade, eu recebi de uma empresa que envia produtos asiáticos e importados. Então, eu acho que não tem no Brasil, tá, Beninas? Mas vocês conseguem encontrar... Joga aí no Google, né? Eu vou deixar o nomezinho dele bem certinho escrito aqui embaixo pra vocês. Waterbank Hidroessence da Laneige, tá bom? Aí vocês jogam aí no Google. Às vezes tem pra vender em algum site que faça importação e tal. E ele também é de ácido hialurônico, né? Na verdade, ele repõe a água da nossa pele. Então, vocês podem ver que já tá aqui embaixo o meu produto. Já tá quase acabando. Porque eu acho ele maravilhoso. Ele é de vidro, ó. E de pumpzinho assim. Então, maravilhoso. Tenho usado bastante ele. E um hidratante pro rosto mais potente que eu tenho usado também de ácido hialurônico. Gente, me joguei no ácido hialurônico. Porque pra mim é um hidratante que... Ele é leve, sabe? O ácido hialurônico, pra mim, geralmente são produtos mais leves. Apesar desse daqui serem creme, ele é... A textura dele é mais grossa. Mas quando você passa no rosto, ele seca rapidinho. Ele assenta bem na pele. Não fica pegajoso. Não fica melequento. Então, esse daqui é da Botique. Que eu também recebi deles ano passado. Ele é um creme com ácido hialurônico. Então, ó. Eu fiz até um furo nele, no meio. Pra eu saber quanto tinha de produto ainda. Porque não dava de ver. Falei, ah, vou fazer um furo pra ver quanto tem, ó. E ele é mais grossinho, tá, gente? Então, eu pego assim com a unha, ó. Ele é bem grossinho. Tá vendo que é bem diferente daquele que é uma aguinha, né? Então, ó, assim. Mas você espalha. Ele seca tão rapidinho, gente. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, esses são os três produtos que eu tô usando pra hidratação. Tá bom, gente? Do rosto. Agora, eu vou mostrar pra vocês dois protetores solares. Qual é que é o plural de protetor solar? Protetores solares? Acho que é. Faltei na aula nesse dia, gente. O que acontece? Tô usando principalmente esses dois aqui. É muito importante que gestante use protetor solar todos os dias por conta do melasma. Melasma são manchas na pele. E que a grávida tem muita tendência a desenvolver melasma, tá, gente? Então, tem muitos dermatologistas que, inclusive, não indicam que as grávidas sequem o cabelo com secador, por exemplo. Justamente porque aquele ar quente do secador pode causar manchas na pele, né? Grávida também não pode tomar muito banho de sol porque a pele, ela tá muito sensível e muito propensa a manchar. Então, por isso que é tão importante a gente usar o protetor solar todos os dias. Eu tô usando esse gel creme toque seco aqui, da Australian Gold, que eu acho ele maravilhoso. Ele é bem sequinho, assim, mas a textura dele é mais grossa. Então, ele... a textura dele realmente é um gelzinho, assim, um gel creme. Mas ele é bem gostoso de aplicar. E outro que eu amo usar, que a textura dele é bem líquida, tipo assim, ele é quase uma aguinha, que nem aquele ali que eu mostrei, que é uma água, só que mais leitoso, é esse da Sunprise aqui, que eu também recebi, não lembro de quem agora que eu recebi. Mas esse tipo de protetor solar asiático tem os da Biore também, que são maravilhosos. Tem várias marcas, assim, inclusive, que vendem nas farmácias do Brasil, que vocês podem comprar, porque geralmente esses produtos asiáticos, eles são bem sequinhos, tá, gente? Então, ele tem uma textura bem líquida, você pinga no rosto, assim, ele é bem líquido, só que você espalha, ele fica completamente seco. Não tem aquela textura pegajosa, melequenta, de que a gente tem, geralmente, ah, eu não uso protetor porque fica melequento, né? Aquela ideia de protetor solar de praia, que a gente costumava usar quando era criança, sabe? Então, ele não é assim, você pinga ele no rosto, assim, usa a quantidade ideal, tá? Não pode usar dois pinguinhos, não, gente, é pra caprichar na quantidade de protetor, sim, mas ele fica super sequinho, então eu tenho amado usar esse protetor aqui, porque eu espalho e ele já tá seco, já consigo hidratar, hidratar não, hidratação é antes, eu já consigo maquiar depois, passar primer, né? Então, geralmente, eu hidrato, passo o protetor solar bem sequinho e depois posso fazer a maquiagem do dia. Agora, algo que eu sei que vocês estão curiosíssimas pra saber, que são os cremes que eu estou usando na barriga, né, pra evitar as estrias. Na verdade, eu não estou usando só na barriga, eu uso na barriga, nos seios, nas coxas e no bumbum, que é toda essa região onde vai crescer, né, mais do que já cresceu. Então, desde que eu descobri a gravidez, eu estou usando, sim, muito hidratante, todos os dias, desde que eu descobri a gravidez, eu uso hidratante, tá? Então, quando eu descobri, eu não tinha nada pra gestante em casa, né, então eu comecei a usar esse creme aqui da CeraVe, ele é um creme hidratante pra pele seca, extra seca, ele tem três ceramidas essenciais e ácido hialurônico, e ele não tem perfume, tá? Pras gravidinhas aí que enjoam, ele não tem perfume. Eu não enjoo, graças a Deus, eu acho que eu não enjoo, inclusive porque eu não sinto cheiro. Essa é uma curiosidade sobre mim, não sei se você é da época das antigas, mas eu já fiz até um vídeo no meu canal, sei lá, em 2014, mais ou menos, falando que eu não sentia cheiro, e eu continuo não sentindo cheiro, tá? Ah, eu acho que é por isso que eu não tive enjoo nenhum na gravidez, porque geralmente as pessoas enjoam do cheiro das coisas. Como eu não sinto cheiro, eu não enjoo, né? Então, ele não tem perfume pras gravidinhas enjoadas. Mas eu comecei usando esse, esse aqui já é o meu segundo tubo, então já usei um inteiro, esse aqui já tá bem aqui no final, e aí também intercalo com outros tipos de cremes, tá? Eu não uso todos os dias o mesmo, por quê? Eu ganhei da minha tia, gente, esse creme aqui, próprio pra gestante, esse foi o primeiro que eu usei, já se foi, também acabou. Eu uso mais ou menos um tubo desse por mês, tá? E aí eu acho pouco ainda, porque eu uso uma vez por dia só, a dermatologista me indicou usar duas vezes por dia, mas aí fica muito melequento e... Daí eu visto roupa e tal, então não consigo. Eu consigo usar depois do banho, onde eu deixo o barrigão de fora um tempo, e aí depois eu coloco pijama e tal. Porque é assim, mesmo que seja bem sequinhos, eles não ficam como se não tivesse nada na pele, né? E às vezes você coloca uma roupa pra sair, pra trabalhar, pra fazer alguma coisa, e aquela barriga lambuzada. Então por isso que geralmente eu uso só depois do banho mesmo. E aí esse daqui foi o primeiro creme, inclusive já mostrei em vlog pra vocês, que eu usei pra gestação, que ele é da Protermilk. Tá apagado aqui, eu nunca sei o nome, mas eu acho que é isso, Protermilk. Ele é uma loção hidratante intensiva para gestante, tratamento corporal, potencializa a elasticidade natural da pele. E ele tem óleo de amêndoas, macadâmia e calêndula, e ômega 6 e 9. Então eu gostei muito, a minha tia que me deu. E eu nunca achei nas farmácias aqui de Vila Velha esse hidratante, tá? Ela comprou lá no sul. Pra quem é de videira e região, a minha tia é de Fraiburgo, então ela deve ter comprado em Fraiburgo, que é uma cidadezinha do lado de videira. E assim, eu achei sensacional, porque pelo que eu vi na internet, ele custa na faixa de uns 40 reais, na internet, tá? Na farmácia eu não sei quanto custa, mas eu queria muito ter achado esse produto pra continuar usando, porque ele é, de longe, o creme mais sequinho que eu usei. De todos que eu tenho esse daqui, é aquele creme fluido, ele não é grosso, ele é bem gostoso de aplicar. Você passa na barriga, ele seca rápido, sabe? E eu gosto de creme assim, que seca rápido. Mas, como eu não encontrei, eu comprei outro, que no caso é esse daqui que eu tô usando agora. Então só pra vocês entenderem, esse daqui eu usava no começo, quando eu não tinha nem barriga, nem creme digestante em casa. Então eu usava muito esse. Usei dois vidrões desse aqui, dois potões desse. Aí usei esse que a minha tia me deu, amei, achei perfeito. Como eu não encontrei aqui em Vila Velha, eu comprei esse daqui da Humidita. Esse daqui é da Humidita Gestante. Ele é também uma loção hidratante, ele previne as estrias durante a gravidez, dermatologicamente testado, restaura a hidratação natural da pele, etc. Só que eu acho que ele fica melequento, tá? Então, sendo bem sincera, não é barato, porque, na verdade, gente, vocês viram no vlog que eu gravei. Quando eu fui comprar, ele era o mais barato da prateleira, tá? Que ele custou R$96. É uma facada, tá? Não, assim, não tem dó de nós mesmos. Eles acham que as grávidas engravidam, ficam ricas ao mesmo tempo, né? Engravidou, virou rica, milionária. Ao mesmo tempo. Podia, viu? Porque, olha aí... Acho bem caro, mas foi a opção mais em conta, porque eu queria outros cremes que estavam tudo acima de R$100, gente. R$100 um creminho pra barriga. Então, enfim, comprei esse daqui, tô gostando, tô usando. Ele também é mais suave. Esse daqui, gente, ele é mais grosso, tá? Esse daqui você passa na barriga, só que ele não é pra gestante, né? Mas ele é mais grosso. Esse daqui, ele é mais suave, mas ele não fica tão sequinho quanto esse. Esse daqui é barabom, bonito e barato, gente. 40 pila, fica seco, aposta nesse daqui. Não é publi. Infelizmente, a marca que apagou, não sei nem falar o nome ainda, nem me descobriu, mas gostaria que fosse um publi, porque eu ia usar ele pro resto da vida. Não, pro resto da vida não, porque ele é pra gestante, né? Então, pro resto da gestação. Aí, esse daqui é bom, mas fica um pouco melecado. Outro que eu estou usando também, gente, é esse daqui da Cetafil. Ele é bem grosso, ó. Tá vendo? Ele é assim, ó. Uh, não cai de jeito maneiro. Você pode passar um trator em cima dele que ele não cai, tá? Ele é bem grossinho, ó. Tá vendo? E aí, esse daqui da Cetafil, ele também não tem fragrância. Ele é uma hidratação intensa de longa duração. Só que aí, o que eu faço? Como esse negócio aqui é caro demais pra gente usar até dentro dos ói, o que eu faço? Eu passo na barriga, nos peitos e no bumbum e nas coxas, esse daqui. Aí, esse daqui eu passo, assim, às vezes no resto do corpo. Então, se eu quero passar nos braços, nas pernas e tal, não vou passar um negócio de ser em conta no cotovelo, né? Então, a gente usa um que seja um pouco mais em conta, mas que também hidrate bastante. Ou, às vezes, eu uso esse daqui na barriga e no peito. E aí, esse daqui eu uso, ou esse, que são dois hidratantes normais, mas são bem hidratantes. Eu uso no bumbum e nas coxas, né? Que eu acho que tem menos tendência de dar estria do que no peito e na barriga. Mas, gente, cada um é cada um. Só tô indicando os cremes pra vocês. Aí, eu vi indicação de algumas meninas que estão grávidas falando que a médica delas indicou usar um creme que fosse mais barato, mais acessível, né? Pra que todas as grávidas consigam usar alguma coisa na barriga, sem que realmente seja um valor absurdo. E aí, eu vi que tem algumas médicas que indicam esse creme aqui da Nivea, que é o Nivea Firmador. Mais firmeza e elasticidade em 10 dias, ele tem vitamina C. Já vi algumas meninas, não foi médico que indicou, não foi dermatologista que indicou pra mim, tá? Foram médicas de meninas que estão grávidas e que eu conheço. Eu tô num grupo de mães e dentro desse grupo de mães, as meninas falaram Ai, minha médica indicou usar o Nivea Firmador. Então, eu acho que ele é na média também de uns 40 reais. Então, mais acessível do que 96, né, gente? E aí, eu tô usando também esse Bio Oil aqui. Mas, eu vou confessar que não é o que eu mais tô usando porque ele fica melecado. É um óleo, né, gente? Daí, você não tem o que fazer, gente. Ele é o Bio Oil, ele é um óleo especializado pro cuidado da pele. Ele ajuda a melhorar a aparência da pele com cicatrizes, sendo novas ou antigas, tá? Então, eu usei só isso aqui, confesso pra vocês, desde que eu engravidei, eu não uso muito óleo. Por quê? Esse daqui já tinha óleo de amêndoa, não, óleo de amêndoas, macadâmia e calêndula. Então, esse daqui já tem óleo. Esse daqui, ele já é pra estria também. Então, eu acabo nem sempre usando esse óleozinho aqui. E o óleo, ele rende. Como vocês podem ver, ele é líquido, né, gente? Então, você põe na mão 3, 4 gotinhas, ele já rende muito. Você já espalha na barriga toda esse óleo. Então, fica a dica se vocês quiserem usar. Já indiquei pra vocês aqui e já teve gente que veio me falar que não dava pra usar esse óleo na gravidez. A minha dermatologista indicou, falou que eu podia usar. Por isso que eu falei, procure um médico, procure um dermatologista pra você saber o que você pode usar ou não. E agora, já que a gente tá falando de cremes pra gestante, eu tô testando e amando essa linha aqui, gente, da Cicatribem. Inclusive, vocês têm cupom de desconto, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Esse daqui, ele é um creme tratamento para estrias, dermatologicamente testados. E ele previne todos os tipos de estrias, tá? Só que ele é muito bom pra quem também já teve a estria. Além da prevenção, como é o meu caso, que graças a Deus eu não tive estrias. Espero não ter, porque eu tô fazendo o meu possível pra isso. Mas se você já teve estrias, se você já tem estrias, seja vermelha ou seja branca, não tem problema, tá? A gente pode usar, tá? Vocês sabem que estrias, infelizmente, não é algo que sai rápido do corpo. Então, é um tratamento mais longo, de alguns meses. Mas eu vou deixar pra vocês uma foto aqui do lado, de um tratamento de uma mulher que fez durante 7 meses de uso. Só com Cicatribem, tá? Olha a diferença da barriga dessa moça, gente, com 7 meses de uso. E a estria dela já era estria branca, que é a mais difícil de tirar. Então, só pra vocês terem ideia o quanto esse creme é bom. E aí, também tem o esfoliante para banho, que auxilia no tratamento de estrias, né? Então, esse daqui também é muito bom. Eu usei algumas vezes no banho, como eu falei. Vocês têm cupom de desconto, eu vou deixar aqui embaixo. É só vocês digitarem o Insta deles, eu vou deixar aqui pra vocês também. Ou no site, vocês podem comprar direto pelo site. Aplica meu cupom de desconto e garante o seu desconto aí, tá, gente? Porque ele realmente faz diferença. Mesmo que você não esteja grávida, tá? Ele não é só pra quem é gestante. Gestante pode usar pra prevenir as estrias. Mas se você já engravidou ou se tua pele esticou, rasgou e você teve estrias, independente se foi gestação ou não, né, gente? Às vezes a gente dá uma engordadinha ou ganha um pouquinho de massa, dá uma esticada no corpo, acaba tendo estrias. Então, o Cicatribem vocês podem usar no corpo, independente se estão gestantes ou não, tá bom, gente? Então, fica a dica pra vocês. Esses aqui também são produtos que eu estou usando agora na minha gestação. E vou deixar o link deles do site aqui no box de informação pra vocês também. Esse foi o vídeo, gente. Vocês sabem que quando se trata de produto de beleza, eu falo, 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 falo e nunca mais termino. Mas é porque eu amo compartilhar com vocês as minhas experiências, o que eu estou achando. Se você já usou algum desses produtos, comenta aqui embaixo pra mim que eu quero saber da sua experiência, do que você achou dos produtos também. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!